Bom dia pessoal, eu vou começar a minha palestra daqui a um minutinho, quem quiser aprender como é que funciona a internet, o que se precisa para fazer um provedor de internet, eu vou estar aqui para apresentar isso para vocês, por favor. Obrigado. Bom, vamos lá, meu nome é Vitor, Vitor Costa, eu trabalho na Telebrás, que é patrocinadora da Campus Party, ela é uma empresa pública cuja função é entregar a internet em todo o Brasil, eu vou falar um pouquinho sobre ela, mas eu estou aqui hoje para apresentar para vocês uma proposta de como abrir seu próprio provedor, quais são os desafios, quais são as dificuldades, o que é que tem que fazer, como é que funciona a internet, porque muita gente não sabe como é que funciona a internet, a palestra é para todos os públicos, então vamos lá. O que é internet? Essa é uma pergunta bem interessante, porque muita gente usa, tem lá a sua internet em casa, só wi-fi, pega o seu celular, olha, pô, estou sem internet, mas o que significa internet, o que significa estar sem internet? A internet é a conexão de todas as redes públicas de conteúdo, então assim, para você ter internet, todos os provedores tem que estar conectados em todos os provedores, isso tem que ser feito de e-mail físico, quando você, por exemplo, se eu pegar o meu celular que está conectado na wi-fi da campus e mandar um WhatsApp para alguém lá em Brasília, da provedor X, a rede nossa daqui vai estar conectada num backbone, num ponto de troca de tráfego, conectado no provedor X e o seu dado, a sua mensagem vai passar por todos esses lugares até chegar no seu remetente da mensagem do WhatsApp ou até chegar no servidor que tem o download que você está assistindo, no servidor do YouTube que está lá nos Estados Unidos ou na CDN do YouTube que está aqui no Brasil, então assim, para você ter internet, o meio físico é importante, e o meio físico é o que o pessoal de Telecom cuida, é o cabo, é o rádio, é um par coaxial, é uma linha telefônica, então assim, existe um desafio quando a gente fala de internet e por isso a minha palestra chama, sua internet não te atende, por quê? Porque é um desafio atender ao usuário, não é simplesmente, ah, quero atender aquele público ali, vamos lá e a gente atende, a gente tem que passar um cabeamento, a gente tem que dimensionar um equipamento que atenda esse cliente, a gente tem que comprar acesso à internet numa quantidade que atenda aqueles clientes, porque não adianta você vender 100 mega se o servidor não tem 100 mega para entregar para o seu cliente, então assim, existe uma complexidade nessa parte de atendimento. Bom, desde a minha primeira palestra na Campus Party, que foi em 2017 na CPBR10, eu faço um acompanhamento curioso sobre tráfego de internet, esse gráfico aqui, ele é a medição do NICBR, do tráfego que passa em todos os pontos de troca de tráfego do Brasil, então assim, é como se a gente estivesse medindo o coração da internet no Brasil, quanto está passando. Em 2017, o nosso pico, bom, não dá para ler direito, o nosso pico estava em 2.8 terabytes, não, era 8 horas da noite, não, 9 horas da noite, o pico de tráfego em todos os PTTs estava dando 2.8 tera. Hoje de manhã, eu atualizei meu gráfico, como toda pré-palestra, e ontem o nosso pico bateu 5.8 tera. A gente, em menos de 2 anos, a gente dobrou o tráfego nos PTTs. Então assim, existe muita gente usando internet e cada vez que vai passando, eu faço essa palestra de 2, 3 em 3 meses, cada 3, 3 meses a gente sabe que esse número vai aumentando e a gente tem os outros gráficos para corroborar com isso, o gráfico anual e a gente tem o gráfico de década, mostrando que a gente realmente tem um crescimento de tráfego de internet no Brasil. O que isso significa? Se você quiser abrir um provedor. que existe mercado potencial, a gente, ainda que a gente esteja entregando um tráfego de 5.8 tera, a gente sabe que mais da metade da população não tem internet de qualidade. Então assim, se tem gente que tem interesse e não tem internet de qualidade, a gente tem um mercado potencial. Onde é que ele está? Nos municípios menores, a gente sabe que não está sendo atendido. Às vezes, em municípios grandes, a gente estava discutindo isso na outra palestra que eu participei, às vezes, cara, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, você tem localidades dentro do município que não são atendidos com internet, que não tem internet, que não tem um 4G, que não tem internet, que não tem um celular. Então assim, é muito uma visão de oportunidade. Bom, eu moro num bairro que não é atendido ou moro num prédio que não é atendido. Às vezes, se o seu prédio não é atendido, você pode ser um microprovedor e atender um prédio. E você ganha o conhecimento e fala, beleza, já sei como é que atendi um prédio, vou atender o prédio do lado, vou atender um condomínio, vou atender uma instituição que está começando a trabalhar, precisa de mais conteúdo. Então assim, existe mercado. Diferenciais a oferecer. Qualidade. Sempre. O maior problema, quando a gente fala de serviço para o usuário, é garantir que ele tenha o que ele está querendo. Garantir que, se ele comprou a internet, que ele receba ela com a velocidade que ele pediu, que ele não vai ter dificuldade. Ah, mas é possível você garantir que não vai ter nenhum problema 100% do tempo? Não. E aí você tem que ter transparência com o seu cliente. Cara, existem eventualidades. Quatro anos atrás, quase cinco anos atrás, a gente teve a Copa do Mundo no Brasil. E com a Copa do Mundo tinha várias construções acontecendo pelo Brasil inteiro. O que aconteceu? Um município desses onde tinha a Copa, tinha uma lei que não podia passar fibra ótica nem cabo nos postes, tinha que ser tudo subterrâneo. Então, todos os operadores estavam lá, bonitinho, dentro da regra, entrou uma reta escavadeira, passou a reta escavadeira, cortou o duto. O que aconteceu? Todas as operadoras que atendiam aquela região ficaram sem internet. Ficaram sem internet, ah, só resolver? Não, porque eles estavam fazendo a obra, então a gente não podia entrar lá para arrumar. Então, a gente teve que ficar quatro dias para resolver o problema do cliente. O que você faz na situação dessa? Você pega, você vira para o seu cliente e fala, cara, a gente teve um problema. Ó, foge do nosso domínio, mas infelizmente a gente teve um problema, está em uma obra, a gente está fazendo de tudo para atender você. Porque não adianta você simplesmente deixar ele cair, o cara liga no 0800, ninguém fala nada e ele vai ficar sem entendimento. Se você for transparente para o seu cliente, se você falar para ele, ó, o problema é esse, ou falar para ele, ó, vai ter uma manutenção meia noite, porque a gente vai ter que arrumar, vai ter que trocar equipamento, vai melhorar o seu atendimento, o cliente vai entender, é muito melhor do que você simplesmente largar ele para lá e não resolver o problema dele. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte de licenciamento. Se você gostou da minha conversa, ficou interessado, o que você precisa fazer para virar um provedor? Primeira coisa, você tem que ter um CNPJ. Qualquer empresa no Brasil, micro, pequena empresa, tem que ter um CNPJ. Hoje, o processo é feito pela internet, é um processo, assim, bem simples, você tem que ter comprovante de residência, você tem que ter o CPF, você faz um cadastro no site da Receita, aí tem um prazo para o seu cadastro ser aprovado, você marca lá atendimento de telecomunicações, é o 38048, se eu não me engano, o código, e tirou o CNPJ, beleza, tirou o CNPJ. O que mais você precisa? Licença SCM. O que é licença SCM? SCM significa Serviço de Comunicação Multimídia, é a licença que você tira na Anatel, que te registra como prestador de serviços de telecom para a internet. A gente tem outras licenças para telefonia móvel, telefonia fixa, televisão, SCM é específico para a internet. Essa é uma licença que já foi controversa, já foi muito burocrática, já foi muito cara, mas os caras da Anatel trocaram uma ideia com os pequenos provedores, a gente tem grupos de pequenos provedores que trabalham com isso, e hoje ela é uma licença que custa 400 reais para se cadastrar e acabou. Então, assim, se a gente for falar de investimento, não é uma licença cara, e qual a importância dela? Quando você se cadastra, você está sendo mapeado para onde está sendo esse atendimento, onde é que você vai atuar, qual o seu tamanho, qual o seu porte, e isso é muito importante quando, por exemplo, empresas como a Telebrás, que é uma empresa de governo, com a função de prover internet no Brasil, para eu saber, ó, esse cara está trabalhando lá, ó, esse cara é um potencial, vamos trocar uma ideia com ele, o que a gente pode ajudar ele a atuar naquela região. Então, assim, é importante você ter essa parte de cadastro para a gente saber que você existe. A gente sabe que ainda tem bastante provedor pirata no Brasil, toda a minha palestra, eu, de volta e meia, eu converso com a galera e alguém comenta, ah, não sei o que, eu tenho trabalho num provedor que ainda não está registrado, eu falo, cara, não tem por que não estar registrado, não existe nenhuma complicação. Para você começar a ter, entre aspas, burocracia, você tem que passar de mil usuários e uma receita X. Então, assim, se você começar a crescer muito, aí a gente vai começar a cobrar você alguns dados, essas coisas. Mas, até lá, se você é um pequeno usuário, você atende 30 residências, se você atende um bairro, você não vai ter nenhum problema em estar registrado, em estar regular com o pessoal da Anatel. A terceira aqui não é obrigatório, que é o nosso ASN, o registro que hoje é feito no INCBR. O ASN é o número que te identifica na internet do mundo. Então, quando um usuário da Rússia tentar mandar alguma coisa para o seu usuário que está dentro da sua rede, esse código é o que vai identificar dentro da rota de tráfego para onde aquela informação tem que ir. Hoje, se você é um pequeno provedor, quem vai te fornecer essa identificação vai ser o seu provedor, porque você vai ter que ter alguém que te conecte na rede global. Depois que você cresceu, já tem um mercado mais ou menos equipado, se registra no INCBR, tira o seu próprio ASN, você vai receber um conjunto de blocos de IP válido para atender aos seus clientes. Não é tão crítico quanto os outros dois que eu falei ali em cima. Bom, equipamento também é um pouquinho mais específico. O que você precisa para atender um cliente? Primeiro, roteador. Você precisa de um equipamento que defina como a sua rede vai operar. Um equipamento onde todos os seus clientes vão estar interligados e aí você vai ligar na conexão de internet global. Também você vai precisar de servidor, principalmente para quê? Controle de tráfego de cliente, saber quanto que os seus clientes estão usando de internet, se está todo mundo sendo bem atendido, para monitorar pagamento, monitorar fatura do cliente. Existem algumas necessidades e, dependendo de quanto está sendo consumido, para ter um proxy, para ter alguma solução de segurança. Existem algumas definições específicas que podem ser usadas. Solução de acesso é a parte mais crítica e o maior problema de um provedor hoje no Brasil. Solução de acesso é o quê? Como eu chego no meu cliente. O que a gente tem de opção? Rádio, fibra, cabo coaxial, ADSL. Cada uma das soluções tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens, tem o seu custo. Então, assim, dependendo de para onde você quer atender, dependendo de qual vai ser o seu foco do cliente, vai ser um cliente que não tem internet ou não, quer atender um condomínio de luxo e aí todo mundo vai querer ter fibra. Você vai definir qual é a sua solução de acesso. Fibra ótica, hoje, é a melhor solução de acesso em questão de qualidade e velocidade, mas o preço da fibra ótica é muito caro por quilômetro. A gente está falando aí de 200, 300 reais o quilômetro, dependendo de onde você for lançar. Você precisa de autorização da prefeitura para lançar. Então, às vezes, não é a solução mais prática. A solução, entre aspas, mais fácil e mais barata hoje seria um rádio. De dez anos para cá, os rádios melhoraram muito. Quando a rádio entrou no Brasil, o pessoal sofreu bastante, reclamou muito. Existe ainda aquele preceito de que o rádio é ruim, que é só começar a chover, que a internet para. E hoje, com os novos tipos de codificação, com os novos canais, com os novos equipamentos de rádio, melhorou bastante. Hoje, a gente tem rádios muito mais estáveis, com velocidades de até 1 giga. A Telebrás tem equipamentos de rádio e fibra. Nossos equipamentos de rádio chegam a 1 giga por link. Então, assim, é uma solução que é mais barata e que, dependendo da sua localização, ela pode atender. Aqui na região de Minas, a gente tem alguns problemas, principalmente visada, porque a gente já fez projeto que o cara estava de um lado do morro, a nossa estação estava do outro lado do morro. Então, você não consegue passar um rádio através da montanha. O que você vai ter que fazer? Colocar uma repetição lá em cima. Aí você vai ter que ver, não, mas de quem é o terreno lá em cima? Eu consigo colocar uma repetição lá em cima? Vai ter que licenciar com a prefeitura, com o dono, com alguma coisa. Então, assim, não é a solução para todos os nossos problemas, mas ele é uma boa solução. CPE é uma sigla engraçada, ela é o equipamento de premissa do cliente. O CPE é o quê? É o modem roteador que a sua operadora coloca na sua casa. O CPE é o seu celular, quando a gente fala de CPE de uma rede, é o equipamento que está no cliente, é o equipamento que vai fazer interface entre o seu cliente e a sua rede. Hoje, com a entrada dos chineses no mercado, CPE é muito barato. A gente está falando aí de 20 dólares, 30 dólares por um equipamento, que é bem razoável, principalmente comparado a cinco anos atrás, quando você tinha Cisco, MicroTik, a Huawei ainda não tinha entrado no mercado e a gente estava falando de equipamentos de 100 dólares, 150 dólares. Então, assim, hoje a gente tem equipamentos baratos no mercado. um monte de solução, um monte de equipamento. Como é que eu escolho? Bom, aí entra uma parte interessante. Para você se registrar na Anatel, você precisa de um responsável técnico. Você precisa de um cara de telecom, um cara formado em telecom. E o Brasil forma bastante gente em telecom. Eu fiz o curso, toda palestra que eu dou, tem um monte de gente que eu conheço que fez curso de telecomunicações em algum contexto. A gente tem a nossa colega que estava apoiando aqui. Então, assim, sempre vai ter um amiguinho de telecom na região e ele vai ser o cara que vai ter estudado para te definir qual é a sua solução melhor, qual é a melhor marca para atender o que você quer. Então, assim, ter um engenheiro de telecom, não ter um técnico de telecom, vai ser o que vai te ajudar na sua solução específica. Porque não existe uma solução que resolva todos os problemas de todo mundo. Aqui eu vou dar uma passadinha bem rápida na questão de software. A gente tem softwares de monitoramento, o Cact, o Nagio e o Singa, que são softwares que vão te dizer como é que a sua rede está funcionando. Se você tem 10 roteadores espalhados por um município, todos eles estão funcionando? Com qual velocidade? Quanto que o nosso cliente está consumindo? Será que eu estou precisando dar mais banda para a rede para conseguir estabilizar esse cliente? Catching Proxies são programas que vão otimizar o seu consumo de banda. Então, assim, se você sabe que 90% dos seus clientes estão usando o Facebook, você ter um armazenamento da base de conteúdo do Facebook no seu servidor faz você consumir menos internet para fora. E aí você tem mais eficiência de atendimento. Então, assim, aqui eu só dei uma sugestão assim por cima. Você também vai precisar provavelmente de um software de faturamento, de um CRM para administrar seus clientes. Então, assim, tem algumas outras soluções que seria bom acompanhar. E aí é caso a caso. Comprar internet. Essa parte é interessante porque bastante gente não chega a pensar sobre isso. Cara, se você é um pequeno provedor e você quer vender internet, você vai ter que comprar internet. Você vai ter que adquirir esse tráfego, ou o que a gente chama de transporte e trânsito, de alguma operadora. Aí entra o trabalho da Telebrás. A Telebrás foi restituída em 2012 com a função de ser um provedor público para entregar internet para os outros provedores. A gente não pode vender para o usuário final. A gente vende para pequenos provedores. A gente entrega internet para os provedores para eles atenderem aquela região. Então, assim, a ideia é o quê? Que você tenha um cliente que compre uma banda relativamente baixa. A gente está falando de 100 MB, 200 MB, às vezes 1 GB e faça um atendimento a alguma região. É um trabalho específico. A gente não é o único. Todos os grandes operadores e vários médios provedores hoje entregam trânsito para pequenos provedores. Então, assim, é muito interessante você conversar com os provedores. Descobrir quem é que está na região. Porque, assim, embora todo mundo vá falar que atende em todos os lugares, não é bem assim. Às vezes, o seu município, a sua localização, não tem uma estação de atendimento da Telebrás. Ou não tem uma estação de atendimento do provedor XY. Então, assim, é muito importante você entrar em contato com os outros provedores da região. Uma coisa que a gente ficou sabendo durante esses anos de trabalho é que os pequenos provedores têm um grupo de WhatsApp dos pequenos provedores em que eles adoram falar mal da gente. Eles falam, ah, a Telebrás aqui está cobrando tal preço. Eles, sério? Mas eles estão cobrando mais da gente? Como assim? Vamos lá negociar. Então, assim, o pessoal é legal. O pessoal se ajunta. Tem vários eventos de pequenos provedores. Tem a Brint, tem Futuricom. Tem vários eventos onde esse pessoal troca conhecimento, onde eles criticam, onde eles falam, ah, a solução tal está chegando no mercado agora, vale a pena, ou, ó, melhor não ver. Então, assim, conhecer quem está no meio vai ajudar muito se você tentar entrar para essa área. Os diferenciais são exatamente os mesmos de quando você estiver vendendo na internet. Qualidade. Quem são os caras que realmente estão entregando o que eles estão prometendo? Quem são os caras que estão entregando uma solução de anti-DDOS mais em conta? Quem são os caras que realmente fazem o atendimento, que tem um serviço 24 horas, 24 horas, 7, que vai resolver o seu problema, que não vai falar, ah, não, hoje é sábado, vamos resolver o problema da fibra na segunda. Então, assim, isso é experiência. Isso é trocar ideia com o pessoal, é perguntar, pegar o contrato, ler. É isso mesmo que você está falando que você vai fazer para a gente? Porque, assim, é muito mais fácil você trocar do seu fornecedor do que ter que administrar 100, 200 clientes que não estão sendo bem atendidos. Então, assim, isso é muito importante. Essa é uma palestra relativamente rápida, exatamente porque o público é o mais diverso possível, mas para dar uma ideia de como é que funciona, eu vou deixar os meus contatos aqui, se alguém tiver alguma dúvida mais específica, eu fico pela Campus Party, por todas as Campus Party, já é minha nona Campus Party, então eu fico aí andando com o pessoal, se alguém tiver uma dúvida, quiser trocar uma ideia, pode me parar, pode perguntar, eu não tenho problema com isso. Então, assim, agora eu vou abrir para dúvidas, em geral. Alguém tem alguma dúvida sobre internet, sobre provedor, sobre alguma atualidade, alguma fofoca de internet que a gente tiver? Alguém tem alguma dúvida? Eu não estava aqui no início da palestra, em média, qual é o investimento inicial? Tá, se você fizer um atendimento, vamos fazer uma suposição, um atendimento por rádio para cobrir um bairro, seria um atendimento razoavelmente pequeno. A gente vai falar aí de 15 a 20 mil reais para entrar no mercado, contando com licenciamento, equipamento, e você provavelmente vai gastar aí uns 3 mil por mês de acesso à internet, comprando de algum provedor. E aí, assim, é uma aproximação, muda conforme a localidade, mas eu diria que seria nessa faixa. Talvez você encontre equipamentos mais baratos no mercado, porque é bem comum você ter entrantes no mercado. A Huawei, dois anos atrás, entrou com esse equipamento metade do preço, às vezes vale a pena dar uma olhada, mas seria nessa faixa. Eu também não peguei no começo, qual que é a média do lucro, por uma porcentagem, assim? De porcentagem de quê? Lucro. Lucro? Cara, depende. Depende muito de onde você está atendendo. Porque, assim, se você for atendendo uma comunidade carente, que hoje não tem internet, cara, você vai trabalhar na sua margem. A gente estaria falando aí de 5, 10, no máximo. Agora, a gente sabe que, se você atende um bairro, como eu tinha sugerido, você não vai ter só os clientes usuários final da casa. Você vai ter uma padaria, você vai ter uma oficina, você vai ter alguns outros tipos de perfis de cliente, onde você pode ter uma margem um pouco maior. Então, assim, fazer um plano de negócio desses requer bastante estratégia. Mas, a gente sabe que, com o crescimento dos pequenos provedores, hoje, os pequenos provedores estão, a soma de todos os pequenos provedores estão batendo os grandes provedores. Então, assim, o que a gente sabe é que, se você estiver entrando no mercado legal, e você fizer um plano de negócios bacana, você vai conseguir bastante atendimento, em volume, talvez não tanto em porcentagem por cliente, mas você consegue um volume bem grande de atendimento. Sim, 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 sim. Ele perguntou sobre volume, conforme você vai aumentando a qualidade de atendimento, você vai ter muito mais trabalho para atender. claro, mas se você dimensionar uma rede hoje, você não vai comprar um equipamento para atender três clientes. Seu equipamento, provavelmente, vai atender 100 clientes, 120 clientes, que já é um número razoável. Para você fazer uma expansão dessa rede, da parte de infraestrutura, equipamento, é comprar um novo equipamento, ligar no seu roteador, e você tem uma expansão de 120. Para você fazer a expansão da parte de link de acesso, é ligar no seu provedor e falar, ó, estou com 200 mega, está batendo no pico e sobe para 500. É uma coisa que, hoje na Telebrás, leva 10, 15 dias, você já tem um aumento da sua banda. Então, assim, depois que você tem uma rede estruturada, se ela for bem dimensionada, para você fazer a parte de expansão, é ok. Fazer a parte de trabalho técnico, aí você tem que dimensionar, ah, quantos caras você vai ter para ir na casa do cliente para atender. Hoje, a gente tem terceirizadas especializadas só na parte de ir na casa do cliente atender. Então, você vai ter a sua rede, sua infra, tem suas caixas de distribuição naquele local, ou seu rádio naquele local, e você contrata uma empresa para ir na casa do cliente, colocar a antena, ou colocar o roteador, e entregar para o cliente. E aí, você diminui o seu trabalho de dedicação de uma pessoa para atender o cliente. Beleza? Mais alguma pergunta? Se você, por exemplo, monta um provedor em uma região mais rural, uma região de sítios, por exemplo, e usa rádio para isso, existe algum tipo de equipamento que baratie o custo de instalação, já que você vai ter que instalar para poder atender uma área maior, só que com menos clientes, ou o equipamento é padrão? Não, existem diferentes tipos de equipamento. Na verdade, o que você vai ter que verificar é principalmente a parte de enlace. Hoje, a gente tem equipamentos de 2KM, hoje, a gente tem equipamentos de 40KM. A gente tem equipamentos de enlace de 40KM. Então, assim, o mais crítico vai ser onde está a sua estação de atendimento. Você vai ter que pegar o mapa, hoje existem softwares de GPS que tem relevo, tem clima, propriedade de chuva, pegar, olhar o mapa e falar, beleza, para eu atender da maneira mais eficiente esse grupo de clientes que eu tenho interesse, eu vou colocar uma estação aqui. Ou não, eu vou ter que colocar duas estações, uma de um lado, uma do outro, com uma torre de 30 metros, uma torre de 50 metros. Então, assim, você ser preemptivo, você pensar, a minha ideia é atender essa região, vai te definir um investimento que vai ser ótimo para atender aquela localidade, no caso. Beleza? Eu sei que a ideia, o mais legal é criar pequenos provedores mesmo, mas na ideia de grandes provedores, quando você consegue um ASN, estão distribuindo IPv4 ainda? O cara faz uma ótima pergunta. Cara, hoje, o NIC BR ainda tem IPv4. A gente sabe que o IANA e o LACNIC já acabou, a gente já está no último nível, só que, se não me engano, eles ainda tem um barra... 14, alguma coisa. Tipo, eles ainda tem bloco de IP para dar. O que eles estão fazendo, e a gente sabe porque a gente já pediu, eles já falaram que não, é que eles estão limitando, exatamente para não deixar, tipo, um provedor grande com todo o bloco. Eles estão limitando. Se você é entrante, eles não vão te impedir, eles vão te dar, eles têm isso. Mas, existe uma tentativa de migrar todo mundo para IPv6 o mais rápido possível, porque o negócio está realmente crítico. Cada ano que passa, a gente está com menos IPs válidos. Hoje, as grandes operadoras já estão operando com CGNAT. A minha operadora da minha casa já não entrega mais IP válido para todo mundo. Já olhei, já sei, já convivo com isso. Mas, para mim, não é a melhor opção, porque, por exemplo, eu que trabalho com telecom, eu não consigo fazer uma web request de fora para a minha casa, porque eu estou sendo atendido com NAT. Então, assim, você vai ter uma pequena passada dos seus clientes que vai sofrer com essa decisão de não entregar IP válido para eles. Mas, hoje, se você for um pequeno provedor e se cadastrar como ASN, você vai receber um bloco de IP sim, ainda. Ainda existem. Mais alguém? Bom, vou, então, fazer um resumo. Se alguém tiver uma dúvida e não quiser perguntar, depois eu vou estar aí pelo evento. pode perguntar. Foi uma palestra, assim, bem superficial sobre telecom. A gente sabe que tem gente do meio, tem gente que não estão do meio. E, assim, é um desafio entrar no mercado? É. Existe potencial? Existe. Existem investimentos que têm que ser feitos? Tem. Mas, os pequenos produtos estão crescendo, o brasileiro quer qualidade de serviço, o brasileiro está deixando de comprar de marca conhecida para comprar daquele que entrega de verdade. Então, assim, se você realmente tiver interesse no meio, tem um monte de gente que tem interesse no meio. Toda a minha palestra eu encontro que pelo menos dois caras de provedor ou filho de provedor ou trabalham em alguma coisa ou que têm interesse em atender uma certa região. Então, assim, existe uma galera nessa área e atendimento é importante e, eventualmente, a sua internet vai cair por algum motivo que a gente não tem controle. Deixa eu passar mais uma vez. Pronto. Esse é o meu contato. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar para a gente. E muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado.